A banda tem 3 anos e foi formada em agosto de 2008. Agora com vocês eu vou apresentar a Catsuit. As meninas estão aqui, são duas irmãs, Letícia e Driéria. Letícia e Driéria. Gente, eu tô o tempo todo confundindo as meninas. E a Tati, também, que faz parte. As meninas, eu vou pedir pra elas mesmas se apresentarem agora. Meninas, podem se apresentar. Meu nome é Letícia Perico. Meu nome é Tati Braga. Meu nome é Driéria Perico, tenho 22 anos e sou guitarista da banda Catsuit. Eu sou baixista e também tenho 22 anos. E tenho 22 anos, tudo 22. Eu como sou gêmea, também tenho 22 anos. E as meninas, gente, elas são daqui de Petrópolis, começaram a banda, né? Primeiro as duas tocavam, não é isso? Já tinham uma banda e conheceram a Tati, convidaram pra tocar junto, né? Isso. Fala um pouquinho como é que foi o começo da banda. O começo dessa banda, dessa formação, foi assim. A gente tocava, a gente tocava com outra banda, com mais outras duas integrantes. Aí conhecemos a Tati, chamamos a Tati pra fazer parte da banda. E ela tocava guitarra, na verdade, ela não tocava baixo. Ela aprendeu a tocar baixo pra entrar na nossa banda, aí que formou a Catsuit. Aí ficaram só nós três mesmo, estamos aí há três anos. Meninas, vou pedir pra vocês falarem também, explicar pro pessoal de casa que ainda não conhece, né? Qual o ritmo, quais as influências, né? Qual o estilo de vocês? Nosso estilo é pop rock, né? É, eu gosto muito de... e eu misturo muito, porque eu gosto de MPB, que eu gosto de Marisa Monte, gosto de Capital Inicial, de Paranôme de Sucesso, gosto de Katy Perry também. Então, a Tati gosta de... Eu gosto de um rock mais melódico, gosto de Nickelback, o Thay Fresno, o LX Zero, gosto muito também. Katy Perry também, que eles têm um... é, em Consenso. Todas essas influências refletem no CD. Vocês têm um CD, né? Já tem uns três anos, mais ou menos, de CD, né? Toda influência repete no CD, né? Fala um pouquinho das composições, né? São todas próprias também, não é isso? E a composição são todas próprias, sendo que algumas pessoas que participaram desse CD diretamente, foi o Giovanni Bento e o Vinícius Câmara. Só que a gente mistura tudo. Às vezes as pessoas... Ah, tem uma música legal, aí a gente bota a melodia, a gente é aberto pra tudo. O CD ficou bem legal. Tava lá, sentada num bar, pensando no que ia fazer. Peguei minha cerveja, brindei com os amigos a noite que vinha. E uma surpresa vem de encontro ao meu olhar. Como o sol à meia-noite, e a noite a clarear. Vocês vieram especialmente pra Petrópolis, pra fazer um show do Outubro Rosa, né? Fala um pouquinho, vocês estão engajadas também na campanha, acreditam na importância da ideia, né? Com certeza. Eu acho essa campanha muito importante, porque é aquela campanha contra o câncer de mama. E o legal de fazer uma festa, são meninas que sobem ao palco pra campanha e tudo mais. Mas essa festa, é porque geralmente quando tem passeata, vão o público adulto e idoso. Porque na verdade os jovens acham que não acontece com eles. E isso é pra as pessoas verem que tem como você fazer uma campanha legal, se divertindo. Pô, vai ter, com certeza o Tom Boatá vai ter. Vai ter a nossa banda, DJ, vai ser festa, pra comemorar a vida. E o legal de ser mulheres é isso, porque o câncer de mama é 98%, das mulheres 2%, que é o câncer dos homens. Entendeu? Então por isso a importância. Eles fizeram questão de chamar a gente como banda petropolitana, como banda feminina, pra abraçar essa ideia. E eu acho muito importante a gente abrir o mão do cachê pela causa. E é isso, cara. Acho que a gente tem que se unir realmente, porque isso é um problema muito sério. Mas é comemorando a vida e vambora. Então agora pra encerrar a entrevista, eu vou pedir pra vocês fazerem um convite pro público participar. Fala o dia do show. Fala o dia do show. Cada ano do amanhã, no Boatá, partidas 22 horas. Mulher, 15 reais. E masculino, 25 reais. Quero todos nice aí, por uma boa causa. Sábado à noite, todo mundo tem uma boa tarde. É isso aí, gente. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E agora vocês de casa ficam com mais um trechinho da música das meninas aqui. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais.